Em meio de tantos números e notícias angustiantes, muita gente por aí está arranjando formas de espalhar notícias positivas que melhorem o bem-estar para enfrentar a crise. Informação é necessidade básica, mas durante a quarentena virou um sofrimento para a Cláudia. Eu comecei a me sentir muito oprimida pelas notícias negativas, na sua grande maioria. E diante disso eu fiz um convite numa rede social para poucos amigos, para que nós então focássemos nossa atenção nas coisas boas e compartilhássemos entre nós. O grupo que começou pequeno, com 20 amigos, virou uma multidão virtual de mais de 500 pessoas compartilhando notícias boas. Salvou Mariane, que estava angustiada desde que o vírus chegou ao Brasil. A televisão ficou ligada 24 horas praticamente em casa e aí veio o medo desesperador da doença, como se no outro dia não fosse existir, todo mundo ia acabar morrendo. E aí eu achei que era a hora de parar. Mariane resolveu olhar para as notícias que envolviam solidariedade, por exemplo, e a mudança de foco impactou até o condomínio. As pessoas passaram a colocar na porta dos seus vizinhos mimos, presentinhos, bilhetinhos de força, tudo vai ficar bem. O outro deixou um pedaço de bolo, que fizeram só essa corrente do bem, de boas energias, de boas notícias. Um levantamento do Google mostra que os termos como ajudar e como doar nunca foram tão procurados. Pesquisas sobre cesta básica também bateram recorde no último mês. Os gráficos impressionam. Olá, chegou a hora de falar só de coisa boa. As más notícias do dia a dia já geraram muita dor de cabeça e um problema de estômago para o jornalista Rinaldo Oliveira. Parte do remédio foi criar em 2011 o site Só Notícia Boa. Agora, no meio da pandemia de coronavírus, virou leitura obrigatória para muita gente. Só em uma rede social surgiram 100 mil novos seguidores em um mês. E também a quantidade de compartilhamentos. As pessoas, mais do que querer ver Só Notícia Boa, elas querem compartilhar para que os amigos delas também fiquem felizes. Faz você ter esperança, faz você acreditar na solidariedade, acreditar nas pessoas, que é isso que está faltando agora. O lado bom da má notícia existe sim. Muita gente distribuindo produtos de higiene e afeto. Amparando os que não têm casa, alimentando os que não têm comida. Olhando para o outro, em um momento em que estamos tão fechados em nós mesmos. Maior do que a propagação do vírus, deve ser a solidariedade. Existe a esperança, a fé, a solidariedade. Com certeza a gente vai passar por essa pandemia com uma outra cabeça, com outro pensamento e com uma esperança renovada. Porque realmente a gente vai sair dessa.